Olá, queridos amigos do canal, sejam todos bem-vindos para quem chegou agora no canal e não me conhece, eu sou a Carol, prazer, e no vídeo de hoje eu quero dar para o pessoal, para vocês, uma super dica, tá, de um adubo que vai fazer os seus morangos crescerem bastante, tá bom? Eu já estou aqui com o adubo, tá, aqui são bananas pessoal, picadinha, com a polpa e a casca, tá, para vocês colocarem nos seus morangueiros, a banana pessoal, ela é rica em potássio, tá, que vai ajudar o seu morango ficar bem maior, tá, vai fazer o seu morango crescer bastante, fica aquele morango bem graudinho, bem grandinho, então, estou aqui com os meus morangueiros, tem uma falinha aqui de um que pegou uma praga e morreu, tá pessoal? E tenho esses morangueiros aqui, que vocês já sabem, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho esses morangos aqui, e vamos lá, botar esse adubo. Pessoal, se vocês não tiverem com a polpa, só tem uma casca, Carol, sem problema algum, pica a casca da banana, corta e bota no cantinho, bota longe do caule, tá? Bota bem longe, assim, ó, ao redor, vou colocar aqui para vocês verem, tá? Você pega uma colher, uma colher de sopa, tá, uma colher de sopa que vocês não estejam usando mais, você deixa assim separado e coloca uma colher de sopa, olha só, e enterra, tá pessoal, vai ficar assim, vocês enterra, cobre com a terra, e vai fazendo assim sucessivamente em todos os seus pezinhos de morango, tá? Se você tiver um vazio menor, assim como o meu, vocês colocam uma colher de sopa, assim, ó, e vai cobrindo com terra, tá? Todo ele, para que ele possa botar aqueles morangos bem grandinhos, bem grandes, para vocês, tá bom? Olha só, vocês também, pessoal, também podem usar a banana, a casca da banana, ela seca, triturada, o pó, tá? Tá? Também é muito bom o pó dela, a casca já seca, vocês colocam no sol, ela vai ficar bem pretinha, aí vocês colocam para secar, e podem secar ela tanto no sol, quanto no forno. Vocês vão, deixa eu cavar aqui, que eu esqueci de cavar, essa daqui estão botando, olha só, Porque eu estou precisando de uma mudinha, tá, pessoal? Chega, estou precisando de uma mudinha para botar naquele ali, que está aquela falha, então eu estou deixando ela aqui ficar. Continua colocando. Pessoal, o adubo em morango, não só em morangueiro, mas em qualquer tipo de fruteira, vocês têm que fazer, é, adubar intercalando, tá? Intercalando como? Olha só, pessoal, esse daqui está repleto de morangos, quero mostrar para vocês. Olha só, tem alguns morangos grandinhos, e também tem esses pequenininhos, eu coloquei essa folha de bananeira aqui, para que ela possa não ficar tocando o solo, né? Vou tirar ele aqui rapidinho, para poder colocar esse adubo. Então, pessoal, vocês podem fazer a adubação intercalando, tá? De que vocês podem colocar essa adubação de 15 em 15 dias, tá? Eu indico para vocês que coloquem a banana de 15 em 15 dias, mas também vocês podem trocar, de 15 em 15 dias vocês colocam a banana triturada, assim como eu estou fazendo, ou só a casca da banana, também vocês podem colocar ela em rodela, pessoal, cortar apenas uma rodela, e colocar no cantinho do seu vazinho, tá bom? Fica muito bom também. Olha só, essa daqui também, como está. Está abrindo umas florzinhas aqui. Bem bonitinha, né? Vamos colocar ali naquele outro canteiro. Olha só, mais um moranguinho. São os primeiros moranguinhos. Essa mudinha aqui, nós fizemos a mudinha delas aqui juntos, foi de um pezinho que eu comprei. Vou colocar aqui. Então, pessoal, vocês têm que ficar intercalando essa adubação. Vocês colocam pó de ovo, pó de farinha do ovo, tá? Vocês também podem colocar borra de café, super indico para vocês. torta de momona, também pode ser esterco de gado, esterco de ave, vocês colocam esterco de gado, esterco de ave. Vocês têm que ficar intercalando. A gente não pode ficar uma mesma adubação sempre em uma fruteira, tá? Nem fruteira, nem planta alguma. Tem que ter sempre intercalando ela com vários adubos, mas sempre dando um descanso, tá? Tem que dar um descanso na sua plantinha também. Ela precisa de um descanso para não estar colocando tanto adubo para que ela não venha morrer, tá? Já estou acabando aqui. Tem algumas aqui. Falta só mais três pezinhos. Intercalando, vocês podem botar farinha de ovo. Tá muito bom também. Bastante bom. Farinha de ovo também. É um ótimo adubo. Mas se você não tiver, você pode botar borra de café, como eu falei. É ótimo também. Vocês vão intercalando aí as suas plantinhas, as suas frutíferas, tá? Esse aqui eu já estou colocando mais pouco, já está acabando. Vocês vão intercalando. Não tem uma banana, só tem uma casca, sem problema algum. É ótimo também. Coloca, coloca a casca, coloca o que você tiver. Não tem banana, Carol, no momento. Tem o pó de café? Coloca o pó de café. Uma colherzinha de sopa, mas tem que ser o pó de café. Tem que deixar o pó de café secar, tá, pessoal? Depois que ele seca, você vai lá e coloca em sua plantinha. Não tem o pó de café? Tem o casca de ovo em casa? Deixa a casca de ovo secar, tritura ela, coloca ela. Ah, não tenho nenhum outro. Tenho farinha de os, Carol. Coloca farinha de os, tá bom? Mas nunca deixe sua plantinha sem adubação. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aquele super like para fortalecer o canal, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Deixe seu comentário, o que você achou do vídeo. Se você gostou, dê sua sugestão de vídeo para aqui para o canal, tá bom? E compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para eles ficarem sabendo das dicas sobre morango, sobre outras frutíferas, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus.